O Fundo da Alegria. Saudades de um título, né, brasileiros? Mas parabéns à Argentina pela hegemonia, né, por mais essa conquista e pela hegemonia na América do Sul. Assim termina o Globo Esporte de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa semana pra todo mundo. Valeu, gente. Um abraço. Olá, boa tarde. O ex-presidente Donald Trump já está em Milwaukee para a Convenção Nacional do Partido Republicano, dois dias depois de sofrer uma tentativa de assassinato. Nossos correspondentes vão trazer as últimas atualizações ao vivo. É o primeiro compromisso de campanha desde o atentado. A convenção vai formalizar hoje a candidatura de Donald Trump. A Polícia Federal Americana vai contribuir com uma investigação independente para descobrir a motivação do atirador. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou que o serviço secreto reforce a segurança de Donald Trump. E mais, a polícia ocupa dez comunidades no Rio de Janeiro em uma operação contra a atuação de traficantes e milicianos. E tem estreia de série especial. Como surgiram e como agem as milícias no Rio de Janeiro. Nesses mais de 40 anos de atividades aqui no Rio, a milícia foi crescendo, conquistando territórios e ampliando os negócios e o domínio sobre os moradores. Veja também, depois de dois meses fechado por causa das chuvas, o aeroporto de Porto Alegre começou a operar parcialmente. E o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Jornal Hoje está começando. Começa hoje a convenção do Partido Republicano que vai confirmar o nome de Donald Trump como candidato à presidência dos Estados Unidos. O ex-presidente já está na cidade de Milwaukee dois dias depois de sofrer uma tentativa de assassinato. A segurança na cidade foi reforçada. Gente, Milwaukee não é um lugar que costuma estar nas manchetes dos jornais. Mas, com pouco ou menos de 600 mil habitantes, é a cidade mais populosa do estado de Wisconsin. E é nele que está o grande interesse dos republicanos. Wisconsin é um daqueles chamados estados pêndulos. Por quê? Porque eles ficam balançando entre os dois principais partidos americanos nas eleições. Por exemplo, nas últimas... Nas eleições de 2008, o estado elegeu Obama. Em 2012, outra vez Obama. Em 2016, elegeu Trump. E em 2020, elegeu Joe Biden. Vamos ao vivo agora conversar com os correspondentes, nossos correspondentes enviados especiais, Alex Carvalho e Ismar Madeira. Ismar, boa tarde para você. Segurança reforçada, é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.